Olá pessoal, meu nome é David Silva e nesse vídeo eu vou fazer unboxing e review da nova máquina de cartão T2 Touch do Tom Mas antes de começar eu já vou te dar um descontão para você também comprar a sua Comprando no link que está na descrição do vídeo e usando o cupom DAVIDSILVA10 Você vai ganhar 10% de desconto, frete grátis, vai poder parcelar sua maquininha até 12 vezes sem juros Vai ganhar o cartão da conta e garantia ilimitada Não perca essa oportunidade, o link está na descrição do vídeo E agora eu vou mostrar para vocês tudo sobre essa máquina fantástica Então já vai deixando seu like, se inscreva no canal e vem comigo Primeiramente eu vou falar sobre a entrega A minha maquininha foi enviada pelos correios e a entrega foi muito rápida Levou apenas 4 dias para chegar Agora eu vou abrir a embalagem, vamos lá Essa é a caixa da T2 Touch E agora eu vou abrir para a gente conhecer a maquininha Olha que linda a máquina de cartão T2 Touch Ela é toda verde e muito parecida com o smartphone Ela conta com uma tela touch de 4.5 polegadas E próximo da tela tem o pagamento por aproximação Na parte superior tem o leitor de cartão Contagia Na lateral tem o botão liga-desliga e a entrada para fazer o carregamento Na parte de baixo tem o leitor de cartão com chip E na outra lateral tem a gaveta do chip Que conta com um plano de dados grátis Onde você pode fazer vendas em qualquer canto do Brasil Sem precisar se preocupar com a internet E caso precise, essa maquininha também tem Wi-Fi Para usar a T2 Touch você não precisa de celular A duração da bateria dessa maquininha é de até 10 horas Ela tem garantia ilimitada Se apresentar qualquer problema você recebe uma nova sem nenhum custo Ela não tem aluguel e não tem problema se você ficar um tempo sem usar Qualquer pessoa pode adquirir essa maquininha Ou seja, pode ser pessoa física ou jurídica Ela aceita as principais bandeiras do mercado Como Master, Visa, Elo, America Express e Hipercard E ela conta com uma das menores taxas Você pode escolher entre 4 planos Tem o tom básico que é indicado para quem quer o menor preço nas maquininhas Tem o megaton que é para quem quer taxas menores no débito e crédito à vista Tem o gigaton que é para quem quer taxas ainda menores no débito Crédito à vista e parcelado E o Ultratom que é o meu favorito Você tem sempre as menores taxas garantidas para o seu negócio Dá uma conferida No débito a taxa é 1,29% para as bandeiras Master e Visa E 2,48% para as bandeiras Elo, Amex e Hipercard E você recebe o dinheiro em um dia No crédito à vista a taxa é 2,87% para as bandeiras Master e Visa E 4,6% para as bandeiras Elo, Amex e Hipercard E você também recebe o dinheiro em um dia E no crédito parcelado você pode conferir aqui na tela a taxa de 2 a 12 vezes E você vende parcelado e recebe tudo de uma vez em um dia útil Vale lembrar que no plano Ultratom as taxas parceladas são indexadas na Selic A cada 45 dias o Banco Central define se a Selic terá alteração seja para baixo ou para cima E as suas taxas acompanham esse movimento O dinheiro das vendas pode ser transferido gratuitamente para a conta bancária do tipo corrente Ou poupança E se você não tem conta bancária Não precisa se preocupar Porque o Tom tem uma conta digital grátis Que acompanha o cartão pré-pago do Tom Com ele você pode fazer saque na Rede Banco 24 horas Pode fazer compras na internet em lojas físicas do mundo todo E ainda pode fazer empréstimo online sem burocracia Daqui a pouco eu vou ligar e ativar a T2 Touch Mas antes eu vou mostrar o que vem na caixa da maquininha Vem um adesivo com bandeiras aceitas Chave para abrir a gaveta do chip Película de acessibilidade Cabo para carregamento Esse cabo é do tipo C que faz um carregamento mais rápido Com ele você pode carregar sua maquininha no notebook Computador, powerbank e até mesmo no carro E adaptador para fazer o carregamento na tomada E isso é tudo que acompanha a máquina de cartão T2 Touch do Tom Cartão, chave, película, adesivo, cabo e adaptador Agora eu vou ligar a maquininha Para ligar é bem simples Basta pressionar por 2 segundos no botão liga-desliga E a maquininha deu um bip para informar que está ligando A maquininha ligou E aqui perguntou se eu quero realizar a ativação usando Wi-Fi ou 3G Eu vou selecionar a opção 3G Agora pediu para informar o código de ativação Eu vou mostrar passo a passo como localizar o código no aplicativo Vamos lá Primeiro eu vou instalar o aplicativo do Tom Que está disponível para Android e iOS Como eu estou em um smartphone com Android Eu vou abrir a Play Store para fazer a instalação Se vocês tiverem um smartphone da Apple Você deve abrir a App Store Aqui no campo de busca eu vou digitar Tom E em seguida eu vou pressionar em Buscar O aplicativo foi localizado e eu vou pressionar nele E depois em Instalar O aplicativo foi instalado e eu posso pressionar em Abrir Ou localizar ele nos meus aplicativos Aqui eu vou pressionar em Entrar E vou informar o e-mail e senha da minha conta Informei os dados e vou pressionar em Entrar Acessei a minha conta E para localizar o código de ativação Eu vou pressionar nessas 3 barrinhas Depois eu vou selecionar Configurações E em seguida Ativar Maquininha Aqui pediu para selecionar o modelo da maquininha Que eu quero ativar A minha maquininha é a T2 Touch E pronto Aqui está o meu código de ativação E agora eu vou digitar ele na maquininha Digitei o meu código de ativação E vou pressionar em Confirmar A maquininha foi ativada com sucesso E pediu para criar uma senha administrativa De 4 dígitos Informei a senha e vou pressionar em Confirmar E pronto A maquininha foi configurada com sucesso E está pronta para uso Agora eu vou realizar uma venda teste Para mostrar como é fácil vender na T2 Touch Para iniciar a venda Basta selecionar a opção Pagamento Ou inserir o cartão Como é uma venda teste eu vou colocar aqui um valor qualquer Coloquei R$3,69 E em seguida vou pressionar em Confirmar Aqui perguntou se a venda vai ser no débito ou crédito O tipo do meu cartão é crédito Por isso eu vou selecionar essa opção Aqui perguntou se a venda vai ser à vista Ou parcelado sem juros Primeiro eu vou mostrar uma venda à vista Selecionei a opção E agora pediu para aproximar Inserir ou passar o cartão O meu cartão tem a tecnologia Pagamento por aproximação Na qual eu apenas aproximo ele na maquininha E o pagamento é efetuado Sem precisar digitar a senha Se a venda for até R$100 Eu vou mostrar para vocês como funciona Olha que legal A leitura foi efetuada O pagamento foi aprovado E perguntou se eu quero enviar o comprovante Por SMS para o cliente Como eu quero enviar Eu vou selecionar a opção 1 sim E vou informar o número do celular do cliente Com o DDD Informei o número E vou pressionar em Confirmar E pronto O comprovante foi enviado com sucesso E o comprovante acabou de chegar no meu smartphone Para visualizar É só pressionar no link Agora eu vou mostrar Como fazer uma venda parcelada Inseri o cartão na maquininha E como esse cartão tem duas funções Aqui perguntou se a venda vai ser no crédito ou débito Como é uma venda parcelada Eu vou selecionar a opção crédito Aqui pediu para selecionar se a venda vai ser à vista Ou parcelado sem juros Eu vou selecionar a opção Parcelado E aqui pediu para informar o número de parcelas Eu quero fazer essa venda em 12 vezes Informei 12 E vou pressionar em Confirmar Aqui pediu para digitar o valor da venda Como é uma venda teste Eu vou colocar aqui um valor qualquer Coloquei R$69,36 E em seguida vou pressionar em Confirmar Agora pediu para digitar a senha do cartão Digitei a senha e vou pressionar em Confirmar O pagamento foi aprovado E perguntou se eu quero enviar o comprovante para o cliente Como eu quero eu vou selecionar a opção 1 sim E vou informar o número do celular do cliente com o DDD Informei o número e vou pressionar em Confirmar E pronto O comprovante foi enviado com sucesso E o comprovante da venda parcelada acabou de chegar no meu smartphone Agora eu vou mostrar como é se tornar uma venda Para isso eu vou acessar o menu E depois eu vou selecionar a opção Cancelamento Aqui pediu para informar a senha administrativa Essa senha é aquela que você criou no momento da ativação da maquininha Informei a minha senha e vou pressionar em Confirmar Agora pediu para aproximar, inserir ou passar o mesmo cartão Que você realizou a venda e quer fazer o estorno Aproximei o cartão A leitura foi efetuada E foram listadas todas as vendas feitas nesse cartão Agora vou selecionar a venda que eu quero estornar Selecionei a venda Mostrou todos os detalhes dessa venda E eu vou pressionar em Cancelar Transação E pronto A venda foi estornada com sucesso Aqui perguntou se eu quero enviar o comprovante por SMS para o cliente Como eu quero enviar Eu vou selecionar a opção 1 sim E vou informar o número do celular do cliente com o DDD Informei o número e vou pressionar em Confirmar E pronto O comprovante foi enviado com sucesso O comprovante do estorno acabou de chegar no meu smartphone E muitas pessoas me perguntam se é cobrado alguma taxa para fazer o estorno Não precisa se preocupar porque não tem nenhum custo para você E nem para o cliente É devolvido exatamente o mesmo valor que ele pagou E o estorno aparece na fatura do cartão do seu cliente na hora Mas se a fatura já foi fechada O estorno aparecerá apenas na próxima fatura Olha que rápido Aqui na fatura do meu cartão A venda já foi estornada Agora eu vou mostrar Como transferir o dinheiro das vendas Para a conta bancária Para isso eu vou abrir o aplicativo Tom Aqui eu vou pressionar em Transferir Dinheiro E perguntou para onde eu desejo transferir Para a minha conta bancária Ou para o meu cartão Tom Primeiro eu vou mostrar como transferir para a conta bancária Por isso eu vou selecionar essa opção Aqui perguntou para onde eu desejo transferir Para uma conta já cadastrada Ou para uma nova conta Eu vou adicionar uma nova conta Para mostrar o passo a passo Selecionei a opção E aqui pediu para selecionar o banco Que eu quero realizar a transferência Tem uma lista completa com vários bancos Selecionei o banco que eu quero transferir E perguntou o tipo da conta Se é corrente, poupança, corrente conjunta Ou conta poupança conjunta O tipo da minha conta é poupança Selecionei a opção E agora pediu para informar o CPF Ou CNPJ do titular dessa conta Informei o CPF do titular E vou pressionar em Continuar Agora pediu para informar a agência Essa informação você encontra no cartão do seu banco Aqui está a agência Tipo da conta 013 que é poupança E número da conta Informei a agência E vou pressionar em Continuar Agora pediu para informar o número da conta Com o dígito Informei o número E vou pressionar em Continuar Agora pediu para confirmar os dados cadastrados Como está tudo correto Eu vou pressionar em Adicionar nova conta E pronto A conta bancária foi adicionada com sucesso Agora eu vou selecionar a conta que eu desejo transferir E pediu para informar o valor da transferência Aqui está o meu saldo disponível E eu posso informar o valor total Ou apenas uma parte desse valor E o restante Continua aqui no aplicativo Informei o valor que eu quero transferir E vou pressionar em Continuar Aqui pediu para confirmar os dados da transferência E como está tudo correto Eu vou pressionar em Continuar Agora pediu para digitar a senha do aplicativo Informei a minha senha E vou pressionar em Continuar E pronto A transferência foi realizada com sucesso Agora eu vou mostrar Como transferir o dinheiro para o cartão Tom Para isso eu vou pressionar em Transferir Dinheiro E depois eu vou selecionar a opção para o meu cartão Aqui pediu para selecionar o cartão que eu desejo transferir Selecionei o cartão E vou pressionar em Continuar Aqui pediu para informar quanto eu desejo transferir Eu posso informar o saldo total Ou apenas uma parte desse valor E o restante continuará aqui no aplicativo Informei o valor que eu quero transferir E vou pressionar em Continuar Agora pediu para digitar a senha do aplicativo Digitei a senha e vou pressionar em Continuar E pronto A transferência foi enviada com sucesso Agora eu vou mostrar como configurar a rede Wi-Fi Para isso eu vou ir em Ajustes Aqui eu vou selecionar Configurar Wi-Fi E em seguida Configurar Wi-Fi novamente A maquininha está buscando as redes próximas Várias redes foram localizadas E você deve selecionar a sua rede Selecionei a minha rede E vou pressionar em Conectar Agora pediu para digitar a senha Digitei a senha da minha rede E vou pressionar em Confirmar E pronto A rede Wi-Fi foi configurada com sucesso Eu mostrei tudo sobre essa máquina fantástica E agora eu vou te dar um descontão Para você também comprar a sua Comprando no link que está na descrição do vídeo E usando o cupom David Silva 10 Você vai ganhar 10% de desconto Frete grátis Vai poder parcelar sua maquininha até 12x sem juros Vai ganhar o cartão da conta E garantia ilimitada Não perca essa oportunidade O link está na descrição do vídeo Se ficou com alguma dúvida Deixe um comentário E não se esqueça de compartilhar esse vídeo Com os seus amigos E de se inscrever no canal Se você ainda não for inscrito Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final E até a próxima Tchau